...salas de aula e verificar que há vigas à vista. E a partir daí, ou seja, perguntar-lhes porquê que se vêem as vigas no teto da nossa sala de aula. Portanto, uma questão muito concreta. Ou outra, diferente, porquê que está tanto frio aqui dentro? Está quase tanto frio aqui dentro como lá fora. Pronto, e depois a partir daí, a questão é dar-lhes espaço para eles porem as hipóteses, darem as respostas, hoje, as supostas-respostas, e depois explorar um pouco a pertinência das hipóteses que eles põem. E dependendo isto, eu acho que estas atividades dependem muito da resposta dos alunos. E, portanto, é uma atividade que nós nunca podemos planear de princípio, meio e fim. Porque depende imenso das respostas que eles nos vão dar ao nível das hipóteses que põem. Mas, na sequência das hipóteses, procurar, então, ou por consulta de informação que existe, na internet, em livros, etc., revistas, tentar responder às hipóteses que eles tenham posto. E, depois, finalmente, se eventualmente for esse o caminho, chegar à conclusão do porquê que se vêem as vigas, de facto. E, imaginem, por exemplo, uma situação em que, como atividades experimentais, testamos diferentes tipos de restimento. Deitando a água por cima, o tipo de restimento, melhor ou pior, impede a passagem da água, por exemplo. E, no final, se tudo corresse bem, a ideia seria conclusão e, portanto, fazer propostas à direcção da escola, no sentido de resolver o problema e, portanto, de fazer uma imprimibilização correta. E, pronto, foi por aqui. Não sei se querem dizer alguma coisa ou não. Não sei se querem dizer alguma coisa ou não.